E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom então esse é a galera de volta no Conor Exiles Estamos na promoção de férias Da Steam É os pacotes estão todos em promoção É Pra quem não sabe Eu tenho o Conor Exiles na Steam Mas eu não Tenho uma DLC É Eu não tenho uma DLC Pra quem não sabe eu não tenho Essa DLC aqui ó Essa aqui ó Arquitetos Argos Arquitetos de Argos Eu não tenho essa DLC aqui Hoje eu vou pegar E adquirir Bom eu vou pegar porque Um motivo Eu já vou pegar de uma vez Porque quando vier A loja no jogo Vier os O Battle Pass Aquelas coisas É provavelmente eu pegar Quase tudo que tiver lá Não sei Vai depender desse aqui também né Mas é provável que É Porque Conor é Conor Ainda mais se Se vier com armaduras raras Alguma coisa que é raro Vai ser difícil Segurar hein Bom Como eu disse Dependendo disso aqui Mas enfim Eu vou pegar essa Essa DLC aqui Eu não sou muito fã dela Mas pra completar a coleção É Porque eu detesto isso aqui cara ó É Então é isso aí A construção até que legalzinha Tá Mas é mais pra poder completar a coleção mesmo Eu não sou muito fã também Talvez seja por isso também né Eu não ser muito fã Na parte Desértica do Conor né Mas o restante eu tenho tudo aqui Quer ver ó Vou mostrando a minha Steam aqui ó Aí ó Ó Tá tudo aqui já ó Só falta essa aqui E agora Tamo aí num festival de férias Vamos aproveitar aí E pá E Pegar né Bom O Conor ele tem um gráfico muito bonito No PC Quem não Quem não Quem joga em consoles Se um dia poder ter a oportunidade de jogar no PC Vocês vão entender que o Conor No PC Ele tem um gráfico Excepcional Se você colocar ele no Ultra Ou num vídeo Na opção vídeos É Você vai ver que é outro jogo É totalmente diferente É sensacional É um jogo muito Muito bonito No PC Então Eu tô naquela Dúvida É Aonde eu irei fazer o meu maior investimento No Kona No Kona Exilis Quando vier o 3.0 Será que eu vou investir no console? Será que eu vou investir no PC? Provável É provável É provável Que inicialmente Eu vou investir mais No PC Porque os valores do PC São bem Bem menores Você vê aqui ó Uma DLC normal ó Você vê aqui ó People of the Dragon Então R$ 18,74 Na promoção E no preço normal R$ 24,99 Nos consoles E principalmente No console que eu tenho mais DLC Que é no caso o Playstation É É É Cinquenta e poucos reais né Então duas DLC De cinquenta e poucos reais No Playstation É um É R$ 108,00 mais ou menos Você pensou? Já imaginou? E aqui você com R$ 108,00 Você compra aqui ó 2, 4, 6, 8, 10 Você compra 4 De uma vez cara Então É provável que o meu investimento Inicial Seja No Update 3.0 No PC Mas Vamos ver se vai ter alguma coisa De crossplay Alguma coisa assim né De crossplay em conta também Se tiver Isso aí vai ser uma maravilha Eu estarei investindo também No console Vai depender também De como vai ser no console O valor Baterpest A loja Se for similar Aos do Do PC Aí talvez Dei pra manter As duas lojas né Vamos ver né Então é isso aí galera Vamos lá Arquiteto of the Argos Pá E é isso aí Ó Arquiteto of the Argos Vá pro carrinho Pera aí Não Essa aqui é isolada Assim completando a coleção Ó Comprar quando existe Complete edit O pacote Dos Doze dos três is Desse pacote Estão na sua biblioteca Compre o pacote Economizar 10% de item Você ainda não possui Claro Pronto Já inteiro completo Complete edit Aqui Ah E vamos lá Tá Bom galera Tá aqui O Conor exílio Complete edit Fazia muito tempo Que eu não Completava A coleção Com o fato daquela DLC Eu não curti muito Aquela DLC Mas vai Tô fazendo mesmo Por que Mais por causa do Para poder completar a coleção E porque o que vai vir É Eu quero já começar Limpo Ó Vamos ver minha coleção Aqui como é que eu vou fazer Pá Como eu disse Eu não sei se eu vou fazer Minha coleção completa No console Ou no PC É provável Como eu disse De ser no PC Inicialmente Ó Tá aí Pá É isso aí Nice Bom então é isso aí galera Essa foi a promoção De férias Da Steam Aproveitem Tá aí Conor exílio Na promoção Quem tem PC Aproveita Eu não sei como que tá Nas outras plataformas né Se as outras plataformas tiver Um valor acessível Quem ainda não completou Vai completando aos poucos O que é bom Uma coisa interessante Da loja Vamos dar um bônus aqui Que vai vindo Battle Pass E na loja do próprio Conor Exílio É É que Eles vão dar A oportunidade De você Ao invés de comprar Um pacote completo Você comprar Peças desse pacote Ou seja Saiu lá Um pacote Dos Nordemitas Aí eu vi lá Falei Nossa cara mas Essa armadura Que leve Que tá muito feia cara Eu não curti ela Ou então Essa peça Essa peça de construção Que tá meio pai cara Não curti também não Aí eles vão dar a oportunidade De você Lá na loja Comprar separado Então Não vai ser Uma coisa obrigatória Eu tenho que pegar Um pacote inteiro De uma DLC Então isso é muito interessante né É Então É isso aí galera A gente vai ficando por aqui Obrigado por assistir Bom Fica atento Trazer mais vídeos do Coninha Ou dos jogos de sobrevivência E é isso aí Tamo junto Fui Tchau